Olá a todos! No meu último vídeo eu falei que a humanidade, você pode dividir os seus caminhos espirituais entre esquerda e direita, mas também podemos dividir da maneira em que cada um acredita em Deus. Então, nesse caso, temos o teísmo, que simplesmente é a crença em Deus. Você tem ali monoteísmo, que é a crença de um único Deus poderoso. Você tem politeísmo, no primeiro caso você tem a igreja católica, você tem o politeísmo, como a mitologia grega, você acredita em vários deuses. E você tem enodeísmo, que é a crença em que existem vários deuses, mas um deles só é poderoso. É assim como você divide teísmo. Temos também deísmo, que é simplesmente a crença no Deus através da lógica, da observação da natureza, por intuição. Você não recebeu nenhuma adivinhação divina, você não recebeu a informação de nenhum profeta, ninguém teve que contar para você que Deus existia. Você simplesmente acredita que Ele exista e não necessariamente segue nenhuma religião específica. Temos os agnósticos, agnosticismo, que é a crença em que você não pode opinar sobre o que você não conhece. Então, simplesmente os agnósticos não julgam se Deus existe ou não. Eles acreditam que não podem fazer essa escolha, porque não tem as informações necessárias para fazê-la. E temos também os ateístas, os ateus, aqueles que simplesmente não acreditam na existência de Deus. Então, você pode dividir os caminhos espirituais em teísmo, seja eles monoteísmo, politeísmo ou hedoneísmo. Você pode dividir em deísmo. Eu acredito que no caso me encaixe mais no deísmo, apesar de acreditar que existem muitos profetas e Jesus era o salvador e a porta, tá certo? Eu não necessariamente sigo nenhuma religião e nem acredito em Deus só por causa disso, tá certo? Então, assim, eu acho que é um caminho mais amplo. Você tem o agnosticismo, que é a crença em que você não pode fazer uma escolha, porque você não tem as informações necessárias. E tem o ateísmo, que você simplesmente não acredita em Deus. Então, eu espero que eu tenha explicado um pouco melhor os caminhos espirituais. E se inscrevam e até a próxima. Tchau, tchau.